Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobre modo elevado, acima de todos os deuses. E nós que amamos o Senhor, detestemos o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os das mãos dos ímpios. E a luz difunde-se para o justo e alegria para os retos de coração. Alegremos-nos no Senhor como justos e demos louvores ao seu santo nome. Alegremos-nos no Senhor como justos e demos louvores ao seu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, na tua presença mais uma vez, nós, Senhor, levantamos as nossas mãos para te dizer quão grande és tu, quão maravilhoso és tu, quão perfeito és tu. Senhor, quanto amoroso és tu, quanto tu és misericordioso para conosco, quanto tu és longânimo para conosco. Senhor, revela mais uma vez o teu coração. Senhor, revela as nossas vidas. Senhor, aquilo que está no teu coração como pai, como criador, como aquele que amou o mundo, amou a nós para enviar o seu filho. Senhor, realmente o unigênito e o único filho. Uma expressão de um grande, grande amor por nós. Senhor, muito, muito obrigada. E nós temos esse privilégio imenso de termos sido chamados por ti para te amar, para te servir, para te adorar. Senhor, que privilégio, Senhor. É um dos privilégios mais altos que existem sobre a face da terra. E o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado. Por isso mesmo, Senhor, nós abrimos a nossa boca. Senhor, para te dizer quanto nós te amamos. Senhor, nós somos um povo verdadeiramente feliz. Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Muitos de nós estávamos no escombro. Estávamos no lixão da vida. E o Senhor tirou de lá para colocar no meio dos príncipes, Senhor. Oh, te adoramos, Senhor. Muito obrigada. Mais uma vez entregamos este salão nas tuas mãos. E, Senhor, nós queremos agradecer pelos anjos que cercam por dentro e por fora este lugar. Senhor, mais uma vez selamos este lugar com teu sangue. Selamos, Senhor, os elementos que o inimigo usa. Terra, água, fogo e o ar. Senhor, todos os canaletas. Canaletas de água, de gás, fios elétricos, eletrônicos, telefônicos. Senhor, todo tipo de energia que vem de cosmos. Vem, Senhor Jesus, de outros setores. Senhor, mas todo, todo tipo, Senhor, de ondas e raios. Senhor, nós selamos para que este lugar esteja totalmente isolado. Senhor Jesus, para que o Senhor venha fazer a tua vontade. Pai, em nome de Jesus. Senhor, perdoa quando nós não somos verdadeiramente ainda, Senhor, preparados. Muitas vezes nós não entendemos tudo, Senhor. Mas eu sei que temos um Pai maravilhoso quando fazemos as coisas incompletas e quando fazemos até coisas falhas. O Senhor vem e conserta. Por isso, Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, nós dependemos inteiramente de ti agora. Em nome de Jesus. Senhor, abre a nossa boca para falar aquilo que está no teu coração. E também, Senhor, abre os ouvidos e o coração dos nossos irmãos para entender o teu recado. Senhor, nós queremos ser tocados por ti, transformados por ti. Porque nós queremos ser elementos, oh Pai, realmente de transformação. Agente de transformação por onde nós formos. E nós queremos, então, sermos arguidos pela tua palavra. Obrigada, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti. E queremos dizer, Espírito Santo, Senhor, confirma. Senhor, fortalece. Senhor, o anjo da palavra, para poder trazer, Senhor Deus, a mensagem para nós. Em nome de Jesus. Amém. E você vai ler mais um texto, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler, versículo 1 em diante, embora alguns versículos aqui são bem importantes. Mas eu vou ler, a partir do versículo 1. É o apóstolo Paulo falando, né? E agora ele introduz esse assunto. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo e santificar sem honra. Não com o desejo de lacívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos. É o apóstolo Paulo falando claramente. É o vingador. Porquanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem. E sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos sentar, irmãos. Vamos sentar. O meu assunto é restauração sexual. Eu queria perguntar, ninguém fez seminário comigo número 1 aqui? Quem fez seminário número 1? Levante bem a mão, quem fez? Ah, alguns de vocês, nem todos, né? Então, aqueles que fizeram o seminário 1, vão ouvir algumas coisas que é meio repetido. Mas eu vou ter que falar tudo desde o começo. Está certo, irmãos? E para quem ouviu uma vez, é bom ouvir duas vezes. Porque para guardar uma matéria, diz que você tem que ouvir seis vezes. Está certo? Então, vamos ouvir outras vezes aqui. Está bom? Então, irmãos. Este assunto, eu já falei ao povo o seguinte. Muitas vezes, o povo pode perguntar, mas por que a Neuza está falando desse assunto? Ela não é... Ela não é... O assunto dela não é batalha espiritual? Não é luta contra os Espíritos? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principais potestades, governador deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Não é? E por que ela fala desse assunto? Sabe, irmãos? Realmente, eu comecei... Entrei nesta área expulsando demônios de pessoas que estavam envolvidas com kardecismo, umbanda candomblé. Não é? Comecei a lidar com demônios. Mas eu verifiquei. Uma correlação interessante. Quem tinha muito envolvimento com demônios, tinha problemas nessa área sexual. E fui pesquisando direitinho, porque praticamente Deus me empurrou. Compreende, irmãos? Eu tive que lidar. E quando em 96 comecei a falar sobre esta área, eu estava na Argentina, numa cidade chamada Azul. Azul. Ali, um americano que me ouviu, chegou e disse assim, Neuza, você tem que falar sobre este assunto, porque você vai atingir 98% das pessoas. Não é? Aquela palavra foi um incentivo muito grande e hoje até escrevi livro e eu espero poder aprofundar mais ainda. Porque esta nação, a nossa nação brasileira, quando eu digo esta nação, quando eu digo brasileiro, quando eu digo brasileira, eu faço parte desta nação, irmãos. Tudo bem? Não pense que eu estou me colocando fora, não é? Porque eu tenho cara de japonesa, meus pais são japoneses mesmo. E vão pensar assim, está vendo aquela japonesa criticando a gente? Não é não. Eu faço parte. Então, quando eu falo do Brasil, eu estou falando realmente, irmãos, do meu problema também. Então, eu quero que vocês tenham paciência e entendam por que eu falo. Mas essa nação brasileira é uma nação conhecida aí por fora, você sabe muito bem, por carnaval, infelizmente, e por futebol. E aquela palavra que o Senhor deu, quando eu estava falando sobre juízo do Brasil, juízo de Deus sobre o Brasil, e que Deus havia dito que iria mudar a cara do Brasil. E o Scott Macleod, ele disse o seguinte, quando a Neuza estava falando, não era a minha palavra, é uma palavra de um profeta. Deus falando, eu estou mudando a cara do Brasil. disse que ele viu, ele teve a visão do rosto de uma mulher pintada, é como se fosse Jezabel, porque é aquela que exagera na pintura. Como é esse povo que vai sair para dançar no carnaval? E ele disse que viu a transformação daquela cara, Jezabel, excessivamente pintada, para uma linda, linda noiva. Isso foi algo muito gostoso, e nós nos alegramos com isso. Mas a cara do Brasil aí fora, é essa cara pintada para fulião. Está entendendo, irmãos? De carnaval. E o Brasil é conhecido mesmo, como uma das nações mais sensuais sobre a face da terra. E, irmãos, e tudo isso, eu queria que vocês entendessem, nós estamos agora nas vésperas de carnaval. O que que acontece aqui, durante carnaval? Irmãos, vem uma onda de imundice, sabe? Da África. Que, e é trazido pela força da feitiçaria. Quer que vocês entendam uma coisa. Por que que nessa nação, quer dizer, as coisas não funcionam, a não ser que primeiro tenhamos um carnaval e depois a vida começa a acontecer. Não é verdade? Isso é um aspecto. Não é? Agora, irmãos, no carnaval, acontecem todas as coisas piores. Agora, o que que tem isso com a nação brasileira? Irmãos, Rony Chaves detectou muito bem. Às vezes tem que ser gente de fora vindo falar sobre a nossa situação porque nós não enxergamos. É isso que acontece. Não somos piores do que eles, mas é uma questão de percepção. Estamos tão por dentro, imersos numa situação que nós não conseguimos enxergar os nossos problemas. Mas este homem teve uma visão clara de que nos dias de carnaval vem uma onda de sujeira da África. E essa onda de sujeira é porque nós permitimos que essas ondas cheguem e traz todo tipo de imundície para quebrar o Brasil na área política, na área social, na área econômica, na área de saúde e família. Eu quero que vocês entendam isso aí. O carnaval não é apenas uma festa popular. O pessoal gosta de chamar a mais popular das festas brasileiras. Não é? O carnaval é alimentado por feitiçarias, mas feitiçarias, invocações, mas invocações de demônios. Vocês sabem que cada carro alegórico, por baixo do carro alegórico, existe todo, é como se estivesse acontecendo simultaneamente enquanto os carros evoluem, um ritual da feitiçaria brava. Com sangue, com todos os sacrifícios, irmãos. Tanto é que nós, logo que começamos o nosso ministério, eu comecei o ministério de guerra espiritual aqui no Brasil em 1988. Comecei expulsando demônios já há mais de 30 anos. Primeiro, a primeira pessoa de quem expulsei demônios veio ano passado, dois anos atrás aqui. Quando eu estava fazendo curso de libertadores, né, irmão? Alguma coisa assim. Ele veio me ver. Ele era estudante do Instituto Técnico de Aeronáutica aqui. Nós tínhamos um grupo de estudo bíblico aqui. Eu levei seis meses para tirar os demônios dele. Apanhei. Não sabia como fazer. Tive que pedir orientação ao Espírito Santo. Não é? E se eu soubesse, se eu enfrentasse uma situação semelhante, a gente ia fazer rapidinho. Porque o Senhor já nos orientou em muitas coisas. Né? Mas então, irmãos, os demônios tomam conta desta nação. Por quê? Quando o carnaval é realizado, o carnaval não é realizado apenas pelo dinheiro que a prefeitura dá. Mas o carnaval é realizado com pactos demoníacos. Estão entendendo, irmãos? Não é? E é resultado de pactos demoníacos que nós vamos ver tudo isso que vemos. A aparência linda, maravilhosa. Mas que carro, que criatividade, que maravilha. Mas por trás. Há todo pacto com a feitiçaria da África, com feitiçaria brasileira. Todos os tipos de coisas que acontecem por aí. Nós temos feito esse estudo, pesquisado, irmãos. Porque, primeiro, Deus nos empurrou também para fazer isso aí. Já há três anos, há um grupo que eu chamo de guerreiros estratégicos. Que vão ungir determinados lugares nesses dias de carnaval. E tem coisas acontecendo, surpreendentemente. Porque Deus age de maneira maravilhosa. Mas isso aí vai ter que acabar. Em 1992, uma profeta profetizou de que o carnaval vai terminar. Em nome de Jesus, e vai ter que terminar mesmo. Porque, olha, em novembro começa o treino das escolas de samba. E o que acontece? Já quando começa a se treinar na escola de samba. Então, o que acontece? Isso é uma invocação dos demônios. E você pode... Isso aí precede as grandes chuvas. E o que as chuvas fazem? Destruindo cidades, mais cidades dessa nação. E eu estava falando que o primeiro demônio eu expulsei daqui. Quando eu comecei a estudar mais, e eu também entendi, irmãos. Que no carnaval, todos os demônios, as entidades saem dos centros. Todos os centros espíritas fecham durante o carnaval. Porque as entidades vão para a rua. Vão para o sambódromo. Vão para os salões. Estão entendendo o que eu estou falando? O que é isso? Qual a relação disso com restauração sexual? Irmãos, nesta hora, é que acontece em todo tipo de orgias. Nesta hora, que acontece o quê? Porque as meninas se perderem nesse relacionamento que você não sabe com quem teve. Daí em nove meses começam o quê? Aparecer os bebês. Ou antes, uma série, série, série de abortos. Né? Então há adultérios. Todo tipo de violência. As nossas estradas ficam cheias de violência. Há bebedeira. Tráfico de drogas. Irmãos, é uma coisa terrível. E tudo isso que eu estou falando está ligado com o problema sexual do Brasil. Vocês sabem, irmãos, que no Brasil existem 800 pontos, nas estradas federais, mais do que 800 pontos de prostituição infanto-juvenil. O que é isso? Pontos onde as crianças são trazidas para ser o quê? Objeto de lascívia dos adultos. As crianças se transformam em prostitutas. Né? E muitas vezes, quem vê, hein? Adultos brasileiros, mas também muitos estrangeiros. Aqui no Brasil existe aquilo que eles chamam de turismo sexual. Né? Agora, tem um outro fator interessante. Nós vamos de cidade em cidade, de igreja em igreja. E recebemos os nossos irmãos, as irmãs, que preenchem as fichas porque querem ser ministrados individualmente. Isso aqui não é ficha, isso aqui é apostila. Então, irmãos, o que acontece? Então, o que eu tenho verificado, nas fichas, um número muito, muito grande de pessoas que foram abusadas sexualmente. E alguns dizem assim, Neuza, abuso sexual no Brasil é um fator cultural, né? Oi, gente, o que é isso? Misericórdia. Né? Mas, irmãos, um grande número de brasileiros e brasileiras, muitos de nós, temos sido abusados desde criança. Há casos, eu chamo de abuso, não só eu, mas os autores chamam de abuso acidental, porque foi só uma vez. Mas, há outros casos em que tem sido abusado, a pessoa tem sido abusada sexualmente por anos, pelo pai, pelo tio, pelo primo, pelo avô, né? Ou por alguém conhecido, amigo da família. E o que acontece com isso? Estas pessoas se travam sexualmente. O que acontece com uma mulher que é abusada sexualmente? Essa pessoa vai ter muita dificuldade na sua vida sexual quando casar. A pessoa tem que ser curada. Essa pessoa é uma candidata potencial para a prostituição. Vai ser prostituta. Ou vai ser amante de alguém, sempre praticando sexo ilegal. E os homens? Muitos deles se transformam em homossexuais. O abuso sexual é um fator terrível, mas isso, o número é tão extraordinário. Vocês podem reparar, eu já falei que nas estradas federais brasileiras tem mais do que 800 pontos de prostituição infantil juvenil. Está entendendo, irmão? Isso é um fator. Agora, você pode perguntar, mas então, Nelson, o que está por trás dessa prática sexual no Brasil? Irmãos, isso foi a pergunta que uma missionária americana fez para mim. Essa americana não veio ao Brasil para criticar. Essa mulher veio ao Brasil deixando todo o seu conforto, está mais do que 25 anos aqui no Brasil, dando sua vida, e ela é o marido, ela é uma grande libertadora e também aquela que cura, e o marido trabalha na literatura. Mas essa mulher me perguntou, Nelson, o que está por trás da sexolatria brasileira? Ela definiu muito bem. Sabe o que é sexolatria, irmãos? O que é sexolatria? Idolatria do sexo. Você crê que o brasileiro é sexolatra? Você crê? É, eu creio. Agora, sabe como é que isso funciona? É interessante. Sabe como é que funciona? Irmãos, uma pessoa que é travada sexualmente, para não ter uma vida abençoada que Deus planejou, a coisa não funciona de fato. Então, o pessoal leva para a cabeça fantasia. Então, muitos brasileiros têm sexo na cabeça. Está me ouvindo? Então, a pornografia é uma das coisas muito fortes nessa nação. Fantasia sexual é alguma coisa terrível. Agora, Deus planejou isso para nós? Não. Está entendendo, irmãos? Isso não é da vontade de Deus, está certo? Não é? Hoje, ainda tem, por aí, outdoors. Um dia, uma irmã que ficou 11 anos nos Estados Unidos, ela mora em Miami. Acho que foi, deixa eu ver, três, quatro anos atrás, houve um período, não sei se vocês lembram, em várias partes de São Paulo, havia outdoors com mulheres sem roupa. E ela só falou assim, chegou e falou, Deus, eu levei um susto, porque isso não acontece lá, mas acontece aqui. Está entendendo, irmãos? E eles têm, não pedem licença não, para agredir, para desrespeitar, desonrar, para transformar a mulher em objeto sexual. E nós não podemos dizer, está tudo bem, porque não está bem. Não está bem em termos também de família, de relacionamento, e não está dentro da vontade de Deus. Agora, vamos olhar um pouquinho sob os olhos históricos da nação. Como é que começou a nação brasileira? Há muitas histórias, há histórias pré-colombianas até, mas aquela que a gente conhece. Essa nação foi habitada, foi popular e populada por um grupo de homens e mulheres que eram considerados, o quê? Narginais. Foi? Degredados políticos. E Portugal dizia, mande, vamos mandar esse povo que não presta para os quintos dos infernos. Onde era o quinto do inferno? Era o Brasil. A gente tem uma história muito triste, não é, irmãos? Quem foram os primeiros aventureiros que vieram aqui? Bandeirantes. Vieram com família, tudo bonitinhos. Não, vieram sozinhos. Então, o que eles vieram fazer? Foram pegando as índias, estuprando as índias, populando a nossa terra com quem? Com meninos e meninas sem pais. Por isso que essa é uma nação ainda. Maior nação com meninos sem pais. Nação órfã. Agora tem um consolo, não é, irmãos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Não é? E Deus já trouxe uma palavra. Porque Brasil tem exportado sexo por aí, não tem? Deixa eu contar isso antes de trazer uma palavra para vocês. Olha, quantas vezes nós somos criticados pelo povo aí de fora, América Latina. Você pode imaginar num congresso internacional, uma colombiana olhando para mim e dizendo assim, Brasil não tem vergonha na cara. Quando é que vocês vão parar de exportar sexo? O que você queria que eu falasse? Eu disse, irmão, me perdoe. Realmente nós temos feito isso. Brasil exportador de sexo para a Europa. 70 mil prostitutas ali. E ainda começa a haver reportagem falando da prostituta brasileira que ganha em euro dólar, morando em Espanha, ganha tanto dinheiro que já comprou vários apartamentos para a família. Pode uma coisa dessa, irmãos? É uma vergonha. E algum tempo atrás havia um autor chamado Jorge Amado, que misturava três coisas. Política, que era o marxismo, a religião, que era a candomblé e o sexo. E a sua literatura foi o quê? Divulgada em mais de 70 nações. Essa é a figura do Brasil. Agora, Deus disse que esta nação seria uma plataforma de adoração para o mundo. E Deus também disse que chegará um dia em que o Brasil vai exportar santidade. Aleluia! Em vez desse sexo terrível, que coisifica a mulher e o homem também, Deus disse que vai exportar santidade. E quem é que vai fazer isso? A polícia? A polícia não vai fazer. Os políticos não vão fazer. A igreja que vai ter que fazer. Amém, irmãos? E cada um de vocês pode se transformar em agente de transformação nesse sentido, irmãos. Compreende? Por isso nós estamos às versas de carnaval, mas nós vamos ter que orar. Haverá santa convocação aqui, apóstolo? Haverá santa convocação? Um pouco diferente, mas... Ah, ok. Ok. É isso mesmo. Nós temos que bombardear os nossos céus com adoração ao Senhor. Em vez de ficar cantando todas essas músicas nojentas aí para exaltar o outro lado. Não é, irmãos? Não é? Mas nós vamos ter que pedir que Deus faça alguma coisa. Agora, irmãos. Quer falar mais alto que eu não estou te ouvindo, querida? Alguém no trabalho? Estava comentando com outra pessoa? Ah, Gênesis vai narrar Gênesis 1, 2, 3. Tudo torcido daqui do outro lado, não é? É isso, mas infelizmente eles usam até Bíblia, porque teve uma escola que ganhou, e acho que era chamada, se Deus é por nós, quem será contra nós? Acho que dois anos atrás. Algo assim, até isso eles usam. Então, irmãos, nós vamos ter que pedir que o Senhor primeiro nos transforme. Não é? Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ter que entender o seguinte. Tem muita gente confusa quanto ao sexo e diz, não, o sexo é mal necessário. Irmãos, Deus não criou mal necessário. Deus criou o sexo para abençoar a vida do homem e da mulher. Abençoar a humanidade. Não é? Então, nós vamos ter que entender isso aí, porque o diabo, dentro daquilo que entendemos, é o seguinte, o diabo colocou uma mentira na mente de muitos. E uma das mentiras do diabo é, ele falando, ele, ele, o diabo falando, Satanás falando, eu amo o sexo. E você pode falar, ué, mas ele não ama, não. Ele odeia o sexo tal qual criado por Deus. Ele odeia, ele odeia a humanidade. Ele odeia o ser humano. Ele morre de ciúmes do ser humano. Porque nós somos o grande objeto do amor de Deus. Não é? E quando ele viu que Deus abençoou também com essa capacidade de fecundar, de multiplicar, não é? O diabo odiou essa situação. E tudo isso no contexto de muito amor, de respeito, o diabo odiou essa situação. Ele disse, ó, pois é, eu vou é perverter o sexo. Então, eu quero que fique bem claramente. O diabo não ama o sexo, ele odeia o sexo tal qual criado por Deus. E agora ele apresenta as alternativas. Então, antes de falar sobre isso, eu queria que você abrisse Gênesis capítulo 1. Porque aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Olha o que ele diz no versículo 26. Também disse Deus. E esse Deus aqui é Elohim. É a forma plural de Deus. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram uma conferência. E disse entre eles, Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Irmãos, aqui ele está falando de uma expressão dessa imagem de semelhança. Que é a capacidade de dominar a natureza, incluindo as leis, descobrir as leis e manejar essas leis, ou controlar as leis. É melhor, mais do que controlar, é usar essas leis, né? Então, descobre-se a lei da gravidade, descobriu-se a lei da relatividade, de aerodinamismo, série, série, série de leis. E agora o homem começa a usar essa lei. Isto é uma, é um dos aspectos da imagem e semelhança de Deus. Tudo bem, irmãos? Estão me acompanhando? Agora, o outro aspecto é o que fala, versículo 27. Criou Deus, pois homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou, criou Deus, pois o ser humano, o homem aqui é a primeira, o primeiro homem no versículo 27, significa o ser humano, a sua imagem e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Numa outra tradução está, macho e fêmea os criou. Esse é um outro aspecto da imagem e semelhança de Deus no ser humano. Tudo bem? Fala para o teu irmão. O ser humano é, homem e mulher. Amém? O ser humano não é só homem. O ser humano não é só mulher. O ser humano é homem e mulher. Aleluia. Não é? E depois, versículo 18, 28, perdão. E Deus os abençoou. Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, ele disse, para homem e para mulher. Seres sexuais, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, sujeito de todos os animais, todas as leis. Não é? Mas eu estou abençoando vocês, homem e mulher, ser humano, como seres sexuais. Tudo bem, irmãos? Para poder fecundar, para poder multiplicar. Tudo bem, irmãos? Isso significa, Deus está abençoando a vida sexual. Tudo bem? Amém? Agora, o diabo sujo, nojento, como sempre, ele veio matar, roubar e destruir. Não é? Existe todo, irmãos, existe toda uma lei. Eu quero que você leia aqui rapidinho. Aqui no capítulo 2. Como é que foi formada a mulher? Versículo 18 de capítulo 2 diz assim. Disse, mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só? Porque quando Deus colocou o ser humano, o homem, o Adão, no jardim do Éden, ele disse, Ai, Adão, você não tem computador, mas você vai dar nome para todos esses milhares de animais, está bom? Né? E ele deu sem fazer nenhuma confusão. Não tinha computador, mas fez o seu trabalho, está certo? E Adão tinha uma solidãozinha lá dentro do coração. Ele dizia, poxa, eu queria conversar, abrir meu coração, mas com a dona girafa eu não vou poder fazer, né? Nem com a macaquinha achita, porque ela não me entende. Havia uma solidão. Então, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Falei-se uma auxiliadora, que lhe seja idônea. E o que que ele fez? Ele deu toda essa capacidade que eu acabei de falar. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara, a homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, Adão disse, olhando para Eva, Eva, esta afinal, eu ouço dos meus ossos, carne da minha carne. E chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomada. Mas, irmãos, eu acho que ele deve ter ficado fascinado, né? Ai, finalmente, eu vou poder falar. Finalmente eu vou me comunicar. Só que quando ele olhou direito, ele pensou, aqui está uma igualzinha a mim. Mas quando foi chegando perto, eu falei, e é diferente. Ela sente diferente. Ela raciocina diferente. Ela vê as coisas diferentes. Misericórdia. Mas, irmãos, que alegria para ele. Então, versículo 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, irmãos, tem três movimentos aqui para um casamento saudável, para uma união saudável. Primeiro, tem que deixar o pai e a mãe. Emocionalmente, psicologicamente, tem que deixar o pai e a mãe. Enquanto você estiver grudado na tua mãe, no teu pai, não dá, não acontece. A união. E aqui ele está falando da união, no sentido de ideias, de alma, de objetivos, etc. Depois, a palavra de Deus diz, tornar-se a uma só carne. Aqui, quando diz tornar-se a uma só carne, ele inclui a relação sexual. Estão entendendo, irmãos? O que acontece? O que acontece hoje? Há uma inversão, né? Há uma inversão. Agora, vocês viram? Não sei quem é que está assistindo televisão agora, não. Mas eles estão dizendo assim, agora as escolas estão oferecendo de graça as camisinhas. Cinquenta e tantos por cento dos pais concordam. Quarenta e três por cento dos professores não concordam. Né? É um incentivo tremendo. Quer dizer, sem nenhum compromisso, deixa o pai, não deixa o pai. Isto aqui é uma lei. Enquanto uma pessoa está ligada com o pai, não vai se ligar com a esposa nem com o marido. Já começou errado. Só que, o que está acontecendo hoje? Ah, você está na puberdade, está adolescente, 13, 14 anos. Ah, é porque a pesquisa disse que com 13 anos os meninos já estão tendo relação sexual na escola pública. Então, vamos dar camisinha. Eles não têm noção do que estão fazendo. Mas o senhor disse, deixa primeiro o homem, pai e mãe. E se liga a sua mulher naquele sentido que eu falei. Emocionalmente, psicologicamente. Objetivos, mesmo objetivo, mesmo alvo. Não é? Tornando os seus dois uma só carne. Nós estamos invertendo todas as coisas. Agora, alguns de vocês podem... Neusa, tem gente ainda assim que segue isso aqui, tem? Você tem uma surpresa muito grande quando você faz as ministrações individuais. No meio de toda a confusão, no meio de toda a liberalização que acontece por aí, há pessoas que verdadeiramente se guardam. Scott McClough é uma das pessoas, né? O apóstolo Maurício tem falado muito sobre a campanha da santidade. E isso é um grande desafio que nós vamos ter que trazer à nossa nação. E ele, então, traz o quê? Traz alternativa ao diabo. Primeiro, começando daqui, quebra essa lei. Depois, então, ele diz. Né? Não, antes de casamento, tudo bem, fornicação. Dois solteiros não têm nenhum compromisso, nem sexo. Chama-se fornicação. Agora, se você paga uma pessoa, isso chama-se prostituição. Agora, você é casado, você tem relação sexual traindo a sua esposa ou marido com uma outra pessoa, seja casada ou não, isso é adultério. Uma solteira pode cair em adultério porque está tendo relação sexual com um homem casado. E vem, em sexto, família, pai e filha, filha e avó ou avô, filho e pai, o pai abusando do filho, né? Ou entre irmãos, tios e sobrinhos, tios e sobrinhas, irmãos. Vem o sexto. Depois vem o homossexualismo, lesbianismo. Hoje, tudo está liberado. E hoje, você não pode, de acordo com a lei humana brasileira, você não pode opinar. Se dois homossexuais estão na tua frente, num metrô, se beijando, não é? Você não pode protestar, você não pode dizer, vocês me dão licença, respeito. Se você pede respeito, aí eles sempre vêm contra você. Infelizmente. Né? Pedofilia, abuso sexual, adultos abusando sexualmente as crianças. É, bestialidade, orgia sexual. Irmãos, eu fico impressionada. O povo que não se satisfaz com sua esposa ou com seu marido, até dentro da igreja, eu vejo pessoas convidando a terceira pessoa. Sabe? Agora, isso vem de onde? Os demônios que estão dentro da pessoa estão sendo alimentados sistematicamente através de pornografia. Você pode falar assim, mas eu não estou fazendo nada. Eu estou só vendo. Só que, sabe irmãos, existe um mundo espiritual que nós temos que considerar. O mundo espiritual. Os demônios da lascivia, da imoralidade, da perversão, entram na nossa vida através dos olhos. Se você é viciado na pornografia, eu não estou dizendo assim, se você é aquela pessoa que está assistindo televisão e de repente vê uma coisa, não é isso. Mas é a pessoa que sistematicamente vê pornografia. Viciada. Os demônios entram pelos olhos. Eles entram pelos ouvidos também. Entram pelo nariz, pela boca e pelo sexo. Os espíritos, o mundo espiritual é muito, muito mais real do que se pensa. No grupo de 40 ou 30, 50 pessoas, entra um homossexual. Ele dá uma olhadinha e ele já sabe quem tem essas tendências naquele grupo. Porque é o espírito que está com ele e o espírito que está com outra pessoa que se identificam. Entendendo, irmãos? Não é? Uma pessoa foi assediada e eu falei, mas como é que você se identificou? Ele falou, irmã, pelos olhos. A palavra de Deus diz também em Mateus capítulo 6, que os nossos olhos são o quê? Janelas da nossa alma. E ele diz que se os nossos olhos foram trevas, todo o nosso ser será entrevado, estaria dentro da treva. Quer dizer, através dos olhos, tem pessoas que tem discernimento, olha para os olhos da pessoa e consegue enxergar espíritos. E a pessoa que tem esse problema consegue identificar o outro que tem o mesmo espírito. Entende o que eu quero dizer, irmãos? Agora não é só lá, não. Mas o espírito de prostituição também. Sim, apóstolo, pode falar. Olha, fala alto, querido. Você entendeu? Ah, tá. Ah, tá bom. É que ele levantou a mão que ele quis entender. Falei, pensei que ele estivesse fazendo perguntas. Né? Mas esse é o espírito. Agora, deixa eu falar mais agora um pouquinho mais, mas assim, no sentido mais geral. Ambiente. Já que eu estou falando sobre carnaval, irmãos, eu nunca começo assim a minha palestra. Hoje eu comecei, Deus deve saber por quê. Falando do carnaval também, porque estamos às vésperas desse carnaval. Eu estava ministrando um rapaz que estava lutando contra o espírito de homossexualismo. Ele foi molestado desde criança e ele entrou dentro de uma perversão tão terrível, que ele começou a frequentar uma igreja e ele falava assim, vou pegar aquele fulano lá. Vou pegar aquela esposa daquele, o marido daquela fulana. Era assim, e ele ficava no culto falando, vou matar esse pastor. Mas é assim mesmo. Hoje ele está convertido, glória a Deus. Mas era terrível. E ele teve uma libertação, quer dizer, um bando de demônios saiu num primeiro momento. Quando passamos, tivemos um momento de ministração, ele confessou, mas ele mandou embora um bando de coisas. Mas demônios mesmo. Agora, irmãos, que coisa interessante. Depois ele fala, numa outra ocasião, ele chegou e falou, eu não sei se a senhora lembra de mim. Eu falei, claro, irmão, que eu lembro. Me deu uma trabalheira, né, irmãos? Claro que eu lembro, irmão. Que bom que você está aqui, eu falei. Irmã, eu preciso contar. Eu tive uma transformação muito grande, mas acontece uma coisa muito interessante e eu estou em guerra. Ele fala assim, logo depois de carnaval, uns três meses, a minha cabeça fica de um jeito. Por quê? Preste atenção. Irmã, eu estou andando. Vem um carrão pertinho de mim, para e diz assim, oi, vamos? Não é? A minha cabeça fica de um jeito, eu sou de Jesus. Mas outro dia eu me vi planejando de novo matar o pastor e eu amo o pastor, Neuza. E aquele desejo pelo outro homem começou de novo. Olha, carnaval, logo depois de carnaval, uns três meses, isso era. Estão me ouvindo? Estão entendendo? Irmãos, o que é liberado no carnaval? Toda a cidade, perdão da palavra, fica emporcalhada. Os espíritos da sensualidade, de lascívia, da prostituição, da dutéria, de tudo isso, de perversão, é liberado. Ele é daquele estado lá, do Rio. Estão entendendo, irmãos? Não é? Aquilo foi algo que realmente abriu os meus olhos. E nós temos que ver, há certas situações, certas cidades, onde esse espírito de sensualidade está tão forte, há outras cidades onde não está forte, não age dessa forma. Entende, irmãos? Então, a questão do comportamento sexual não é só a questão de educação, porque meu pai e minha mãe me ensinou assim, assim, assim. Mas é muito além do que é isso. Agora, se você tem os seus pecados secretos nessa área, eu estou dizendo pornografia e masturbação. Hoje, a pornografia está de graça, através da internet. Isso é problema de até de alguns líderes. Agora, se você quer realmente alimentar aquele bicho que está lá dentro, que você já devia ter mandado embora expulso, porque toda vez que você vê, curte aquilo, aquele demônio que está dentro de você vai de lascívia, de imoralidade, de perversão, né? Tudo aquilo vai se fortalecer mais e mais. Compreende? E quando a pessoa começa a ver isso, o que que acontece? A pessoa não termina por aí. Vai de madrugada, vai perturbar a esposa, ou vai sair na rua em busca de menina de programa, ou menino de programa, ou vai o quê? Vai se masturbar. Depois a pessoa, ai, eu estou com vergonha de Deus, porque, que coisa, imagina, não pude. Eu não pude, mas eu estou com vergonha de Deus. Irmãos, eu estou contando tudo isso, mas é porque nós trabalhamos nessa área, e nós estamos vendo pessoas sendo restauradas. Amém? O irmãozinho, veio falar comigo, Deus, eu estou em pecado. Eu falei, o que que foi? Mas a senhora não sabe, eu sou viciado na pornografia. Eu vi tudo, tudo, tudo quanto era permitido. Menos pornografia com crianças e animais. Mas eu vi tudo, 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 tudo. A senhora não imagina. Filho de pastor, menino muito quieto, meio isolado, não se socializa com os outros, então tem os seus pecados solitários, eu chamo. E depois eu não fico nisso, depois eu vou masturbar, depois eu tenho vergonha de Deus, eu tenho vontade de entrar dentro de um buraco. Irmãos, a lista de filmes pornográficos que ele assistia foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu mandei fazer uma lista. Ele foi renunciando um por um, mas ele nem foi falando o nome, foi botando o dedo. Mas Deus fez a obra, compreende? Então, muitas vezes você pode não procurar prostituta, você pode procurar não estar envolvido em adultério, ou em fornicação, ou em qualquer outra coisa. Mas através da pornografia você está totalmente escravizado pelos vícios sexuais. Irmãos, você sabe muito bem que hoje, não existe somente alcoólatras anônimos, hoje existe o que? Viciados sexuais anônimos. São pessoas que se viciaram, ou na prostituição, ou em pedofilia, ou em incesto, ou em pornografia, não conseguem sair daqui. Totalmente escravos. Então, eles pedem ajuda. E tem a terapia em grupo deles. Agora, eu não sei, eu gostaria de saber quantos deles foram realmente libertos. Mas o que eu estou querendo dizer, estou dizendo que isso é uma realidade. Hoje, o pessoal está identificando esse tipo de problema. Agora, irmãos, tem certos assuntos um pouco delicados que nós vamos ter que saber bem, explanar bem, porque alguns dizem, ah, mas estão dizendo que dentro de quatro palestras você pode fazer tudo. Convida Jesus. Convida Jesus. Quando o pessoal diz sobre o sexo anal, sexo oral especialmente, eu já digo, você não come pelo ouvido, né? Come. E tudo aquilo que é antinatural, algum tempo atrás, no manual da medicina, o sexo oral, estava como uma anormalidade. Hoje, parece que eles deixaram de pensar nessa forma. Mas quem está na área de libertação, vê o que acontece no mundo espiritual. O que acontece? Bom, primeiro, eu tenho alguns problemas aqui, olha. A mulher fala assim, olha, meu marido gosta disso aí, mas eu o detesto. E uma briga no quarto, né? Já está errado. Em segundo lugar, quem faz a libertação sabe. Vê. O mundo espiritual. Então, quando vai fazer, é esse caso, é um caso que cresceu de verdade. Não foi visão, foi crescer de verdade. A língua, a pessoa estava confessando o sexo oral, a pessoa estava viciando o sexo oral, a língua cresceu 20 centímetros. Pode? Eu ouvi. O irmão também. Eu falei, irmão, bota aqui o... Olha, vamos limpar a tua boca. E a pessoa começou, vomitar, vomitar, vomitar quem? Vomitar o quê? Vomitar demônios. Uma outra pessoa que estava vomitando, e a mulher falava assim, pois é, Deus, enquanto eu vomitava, eu via o pênis saindo, pênis saindo, pênis saindo. Me perdi, eu falo certas coisas. Eu tenho que falar. E vocês vão ajudar os outros, não vão? Não é? Agora, se eu for lá, se eu ficar lá, pois é, tem certas coisas que eu não vou poder falar. Irmãos, o inferno está aí, está dentro de casa, através da televisão. Tem mulheres falando tudo. Que engraçado que não é homem, são mulheres. E a gente vai ficar de braços cruzados. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Eu já falei, eu já falo. Se vocês quiserem bater, depois me batam. Né? Mas é verdade, irmãos, nós temos que esclarecer. Depois você vai prestar conta diante de Deus. Né? Então, irmãos, pode já imaginar. Você está orando, pedindo, começa a aparecer aparelhos genitais aqui na boca, na garganta, o que que há? Mulheres para satisfazer os maridos. Muitas vezes, irmãos, a mulher está doente por causa do marido. Que vão por aí, pulando cerca, tendo relações sexuais ou trazendo, trazendo enfermidade. Ele está bem, ele não está doente, mas a mulher está. E os dois são uma só carne. Né? Então, nós vamos ter que pedir mesmo que Deus, por favor, ajuda-nos. Que o Senhor tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém? Agora, um outro aspecto que eu gostaria... Tem certas coisas que nós temos que entender bem. Quem está por trás da sexolateria brasileira? Irmão, quem está atrás da perversão sexual? Abra Romanos capítulo 1. Versículo 18. Eu não vou ler tudo, mas eu quero ler alguns textos, alguns versículos. todo o texto é 18 a 27. Eu acho que você poderia anotar para ler e entender direito. A ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Há homens que detêm a verdade pela injustiça. E estes homens, né, inculcando, versículo 22, eu vou logo para versículo 22. esses homens que detêm a verdade pela injustiça, pelo pecado, pelo engano, pela mentira, inculcando-se por sábios tornaram-se loucos. Eu estou no versículo 22. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui ele está falando da idolatria. Por isso, versículo 24, Deus entregou tais homens, quem? Aqueles homens ali, que detêm a verdade pela injustiça. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente os homens também deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade cometendo torpeza homens com os homens recebendo em si mesmos a merecida punição do seu eu. Então, o que está por trás da perversão? Versículo 23, mudaram a glória de Deus o incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora, se você está interessado, abre Euseias capítulo 4 versículo 11 diz assim, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, consulta o pedaço de madeira, idolatria, e a sua vara lhe dá resposta. Porque o espírito de prostituição os enganou, eles prostituindo-se abandonaram o seu Deus. Na idolatria está envolvida a prostituição. sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os volteiros e debaixo do carvalho dos chopos e dos terebintos porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Embaixo das árvores eles adoravam os deuses. A idolatria, a adoração desses deuses levava este povo a se prostituir. Agora, eu queria que vocês entendessem uma coisa muito séria. Irmãos, quando alguém cai no pecado de adultério, um crente, quando um crente deixa de ser fiel a sua esposa ou seu marido, antes dele cair ou dela cair, essa pessoa já cometeu, antes já havia cometido o pecado contra Deus, de afastar-se verdadeiramente de Deus. Estão entendendo, irmãos? A pessoa chega a cair, porque o seu coração já traiu o Senhor. Muitas vezes começa com orgulho. Eu não preciso dele, não preciso dele. Você não nem sempre fala assim, bem claro não. Mas você começa a confiar nas suas virtudes, você começa a confiar na sua capacidade, você confia em você. E você? Não é? Olha, a gente tem visto cada coisa por aí e alguém disse assim, eu tinha certeza que eu não ia cair em adultério com ela. fica aí. Mas é porque o coração dessa pessoa se afastou de Deus. Antes da prostituição ser física, a pessoa já prostitui espiritualmente. Agora, quem é a fulana da idolatria no Brasil? A rainha dos céus. Eu falei um pouquinho hoje, quando eu falei sobre o mamão. Porque mamão trabalha com a rainha. A rainha trabalha com o mamão. Ela é a consorte de um demônio horrível chamado Moloque. Como é que ela se chama? A Astorete na Bíblia. É a companheira de Moloque. Quem é Moloque? Aquele que exige o sacrifício de meninos. Homens. Meninos masculinos. Não é crianças. Meninos. Ela é a promotora da prostituição. Ela é a promotora da violência. Ela é a promotora do aborto. Ela é a promotora de sacrifício de crianças, abandono de crianças. Ela odeia o casamento. Ela é a promotora, portanto, do divórcio. Ela é a promotora do homossexualismo, do lesbianismo. Ela é a promotora de todo tipo de perversão. E ela odeia a mulher. Ela quer ser ela só. Ela é a única quer ser adorada por todos os homens como única. Então, ela está presente em todos os quadrantes dessa terra, sendo adorada por todo tipo de nomes. Seria Santa Luísa, Maria, Santa Maria, Santa Terezinha, não é? Santa Bárbara, Senhora da Conceição, Senhora dos Navegantes, Senhora do Medianeira, todos, todos, todos nesse sentido. Ela é. Por isso, nós temos que realmente renunciar toda a idolatria, irmãos. agora, irmãos, uma coisa que eu gostaria de dizer sobre quando uma pessoa tem relação sexual com a outra pessoa, o que que acontece? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Ele diz assim, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Irmãos, diga para o teu irmão, este corpo é membro de Cristo. Membro de Cristo. Tem certeza? Membro de Cristo. E lá em Tessalonicense, ele diz assim, você tem que saber como lidar com o teu corpo em santificação e honra. Você não vai entregar o teu corpo para qualquer um. Estou dizendo qualquer demônio, ele está dizendo. Santificação e honra. Você vai depender de você. Como é que o teu corpo pode ser usado? Então, ele diz assim, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo? E os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou você, você abriria o teu corpo para a invasão dos demônios? Para os demônios mandarem, desmandarem, colocarem as paixões, os desejos que não são teus? Mas os demônios são mestres em fazer isso. Olha para aquela fulana lá. E de repente, você diz assim, eu senti um desejo incontrolado. Não era você que estava sentindo, era o fulano que entrou dentro de você. Só que ele consegue te enrolar de um jeito que você pensa que é você. os demônios trabalham assim. Você conhece pessoas que é irada? E de vez em quando perde as tribeiras, começa a jogar cadeira, é crente, mas faz isso. Arrebenta com a casa. Né? Ai, Nelda, mas ele quando profetiza, pois é, mas tem uma área na vida dele que nunca foi curada. Ai, mas ele é um mestre. Mas quando fica irritado, começa a quebrar as coisas. Irmãos, essa pessoa tem que, essa pessoa é crente, só que tem que ser curada. não é? E na área sexual, muitas vezes, ai, mas como é que eu faço? Eu tenho esse desejo. Só que não é teu. É daquele que invadiu quando você era pequenininho, quando você foi abusado. Você tem que mandar embora, mas você tem que ser curado para poder mandar embora. Né? Aqui, não sabeis que os nossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo? Eu faria membros de meretriz? Absolutamente não. Apóstolo Paulo está respondendo, não, não, não. Absolutamente não. Agora, e ele pergunta, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta sexualmente forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo colocou a figura da prostituta aqui de propósito. porque com a prostituta você tem sexo pelo dinheiro, não é? Então, você não vai levar uma flor, você não vai levar, você não tem o trabalho de seduzir a prostituta. Você só mostra o dinheiro e vem correndo. E você fala assim, depois de ter a relação, aí fiquei uns 20 minutos lá, olha, não foi nada, foi só o físico. Tem muita gente que fala, irmão, coloca aqui os nomes das pessoas com que você teve relação sexual, e, né, tudo bem? E inclui as prostitutas. E muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas isso aqui é prostituta. Agora, isso aqui é só minhas amigas. Aqui, com essa daqui, eu me apaixonei. Então, com os que se apaixonou é válido, mas com a da prostituta, não. Irmão, só que a coisa não funciona dessa forma. Todo e qualquer relação sexual, mesmo estupro, você se tornou uma só carne com a pessoa com quem você teve relação sexual. Deus criou dessa forma. Agora, veja só, eu hoje esqueci o papel, geralmente, trago aí, acho que alguns de vocês já sabem muito bem, e a Bete me arrumou. Olha, quando uma pessoa tem relação sexual, é como esse papel, olha, um amarelinho, ou vermelho, ficou coladinho, está colado, ela já trouxe colado. Entende? Colou na área física, na área de alma, e na área do espírito. Ah, mas eu não amo. Mas você tem relação sexual, então você ficou coladinho. Ah, mas foi engano. Foi, sabe, eu estava naquela roda de drogas, eu não estava nem, não sabia nem o que estava fazendo. Mas você se colou, ficou grudado lá. E você não convive com essa pessoa, mas, olha, a Neuza foi lá, não sei quanto tempo atrás, acho que uns três anos atrás, eu nem lembro mais do nome da pessoa. Mas você está coladinho ali. E como você se separou, assim, fisicamente falando, então você fez isso aqui. Você tem bastante desse papel, irmã? É ótimo esse papel. Tem, é? Não, está bom. Não, eu estou vendo esse papel aqui também. Mas você vê, a pessoa está coladinha, né? Dá uma trabalheira isso aqui. Irmãos, está vendo? Olha, esse amarelinho se arrebentou. Não conseguiu separar, né? Obrigada. E o vermelhinho também se arrebentou. É isso que acontece. Por quê? O que Deus queria? Deus queria que estes estivessem juntos, unidos, no corpo, na alma e no espírito, e pudesse ficar até que a morte nos separe. Não é? Porque o casamento, a união que Deus quer, é a figura, irmãos, lá de cima. O que acontece lá? Javé se casando com Israel, Jesus se casando com a noiva, a noiva de Cristo, que somos nós. Está entendendo, irmãos? E essa aliança é uma aliança eterna, irrevogável, concorda? Né? Agora, eu sei que alguns de vocês já estão no segundo e terceiro, irmãos. Agora, o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Está certo? Mas eu queria que vocês entendessem que isto é o plano de Deus. De que uma vez, a pessoa unida dessa forma, não se arrebentasse com isto aqui. Agora, o pessoal vai dizer assim, mas, Neusa, o que eu vou fazer? Olha aqui, aquela que a Bete tentou. essa daqui, esse daqui, então, olha, não deu nem para, né? Irmãos, o que acontece com isso aqui, é que Deus tem um plano e nós fazemos tudo errado, por causa do pecado que está dentro de nós, não é verdade? Então, eu sei que alguns de vocês, terceiro, quarto casamento, mas, irmãs, pensando na relação sexual, nesse contexto de libertinagem que nós temos, o que acontece? Muitos, não é quando eu falo, irmão ou irmã, dá para você escrever aqui os nomes das pessoas com quem você teve relação sexual? Ih, não dá nem para lembrar, porque são tantos, mas a gente faz tudo para colocar, sabe? Por quê? A gente vai ter que separar, no físico, na alma, no espírito. Porque senão, vai acontecer isso aqui, você está arrebentando e carrega o outro, carrega o pedaço do outro e vai ter que se unir com esse daqui. O que vai acontecer? E se o segundo, o terceiro é uma prostituta, o que vai acontecer? Prostituta tem quantas cores dentro dela? Milhares, né? E você pega, você leva todos aqueles pedacinhos contaminados para casa. Agora, irmãos, glória a Deus, Deus tem um jeito fantástico de trazer libertação, sabe? Então, irmãos, eu sempre faço essa ilustração, é bem simples, mas vocês vão entender muito bem. Aposto que o Maurício vai casar, um rapaz e uma moça vindo do mundão. Não dá tempo de fazer libertação deles, mas eles são crentes verdadeiros. E a gente sabe mais ou menos que o rapaz teve uns 20 casos de relação sexual, dormiu, namorou, uns 20, tudo bem? A moça tem uns 17. tá bom? Estou sendo muito boazinho, viu, irmãos? Agora, veja só, o apóstolo está feliz, vai unir os dois. Quantos pedaços o rapaz carrega dentro de si se ele tinha 20 casos? 20 pedaços de cores diferentes, representando cada cor uma pessoa. E com o dele são 21 pedaços, não são? E a moça tem 17 cores diferentes, né? E mais o dela é 18. Os dois vão se juntar. Isso de um jeito muito, porque não é assim, é muito pior que acontece isso. Mas, em todo caso, usando o raciocínio bem simples. Então, quando se junta, junta 21 com 18. Quantos pedaços dão? 39. Quer dizer, no casamento deveria o quê? Se juntar dois, né? Os dois se tornam na sua carne. Agora, tem 39 pedaços. Numa interferência tremenda. A moça tem algumas lembranças saudosas daquele fulano lá. O rapaz também tem, né? Algumas lembranças. Tenta esquecer, bota lá no subconsciente. Aí, foi horrível. Aquele fulano lá parecia meu pai. Não sabe que ela escolheu aquele fulano parecido com o pai. Não resolveu o problema com o pai lá. Então, e é uma série de complicações. Né? E vem aquela história, pastor, não dá não. Depois de seis meses, quatro meses, seis meses, pastor, não dá certo não. A minha esposa, só fica falando de um namorado, olha, décimo, terceiro namorado. E o rapaz, ai, pastor, não dá certo não. Ela fica chamando o tal de mané na madrugada. Ela acorda chamando mané. O que vocês acham? Não. Não, irmãos? Sabe, como é que nós vamos fazer, hein? Agora Deus pode, né? Deus é tão fantástico. E eu falava assim, Deus, o que a gente vai fazer com o soque agora? Porque não tinha muita literatura nessa área, irmãos. Mas interessante, eu estava em Hong Kong, na China, estava falando sobre isso. Chega lá uma mulher de Malásia, Nilza, tem uma pessoa que fala, igualzinho você. ele é um americano que estava ministrando em Filipinas. Lá é, os pais são muito perto, então vão um na ilha do outro. Escuta, olha, irmã, igualzinho. E sabe, quando a gente separava a alma, a alma do Espírito, a pessoa se separava das antigas, antigas alianças, das uniões, você sabe que havia até manifestação dos demônios daquelas pessoas? A misericórdia. Sabe, irmãos? Então, glória a Deus. E eu comecei ver também. A visão é muito, muito importante nesse Ministério de Libertação. E várias vezes a gente ouve, eu vi, eu vi, eu vi o meu pedaço voltando, porque esse sujeito aqui deixou o pedaço dele com ela, não deixou? Então, se você teve 18 ou 17 ou 20 casos, você deixou o teu pedaço com 20 sujeitos lá. Então, você está arrebentado, defasado, e você deixou o teu pedaço lá. Estão entendendo, irmãos? Então, a gente tem que trazer de volta. Senhor, como é que traz de volta? Irmãos, uma coisa extraordinária, aquilo que a nossa boca fala em nome de Jesus, dentro do contexto de arrependimento, é algo extraordinário. Estão ouvindo? Você crê que isso pode acontecer na tua vida? Isso vai ter que acontecer para você poder ministrar aos outros, em nome de Jesus. Amém? Então, entre várias experiências que eu tive, uma senhora, a americana, eu estava em Colorado Springs fazendo um seminário, participei de uma conferência de mais 3 mil, 3, 4 mil pessoas. E o meu seminário tinha uns 250. Essa, não é? No meio de libertação. Então, eles falaram, a Neuza vai falar sobre restauração sexual. Então, o pessoal foi lá. À tarde, tinha grupo de interesse, então, eles vieram. Depois da oração, que nós vamos fazer daqui a pouco, aparece uma moça. Irmã, eu preciso falar com a senhora, preciso falar com a americana. A senhora sabe que eu estou no processo de libertação. Eu me prostituí, eu me envolvi com drogas. Mas, quando a senhora fez a oração, olha, irmã, eu vi os meus pedaços voltando, de vários lugares, né? Os parceiros sexuais estavam todos distribuídos por aí. Então, diz que voltar, mas ela fala uma coisa muito interessante, que eu fiquei, eu fiquei impressionada. Ela disse assim, antes desses pedaços que eu mandava voltar, se levantou uma cortina de sangue na minha frente. E os meus pedaços passaram por esta cortina de sangue, ficaram branquinhos para entrar dentro de mim. Aleluia, glória a Deus. O que é isso? Cortina de sangue do cordeiro. A outra visão, pois é, apareciam uns anjos lá, eles começaram a lavar os pedacinhos antes de chegar para mim. Que coisa linda. Estou entendendo, irmão? Isso é outra visão. Não é? Então, Deus pode restaurar totalmente. Nós andamos por aí fora, porque nós não tínhamos nenhuma palavra de Deus, não sabíamos nada, fizemos, fizemos, é tudo errado. Mas Deus é Deus de libertação que ordena todas as coisas em nome de Jesus. Tudo bem? Irmãos, eu quero contar algumas coisas também na área de casais. Não é? Eu comecei, prestar atenção, quanto a libertação é importante no relacionamento de casais. Nós fazemos uma coisa, nós fazemos uma coisa muito boa. sempre quando um casal participa do seminário de libertação, nós ministramos o casal e a esposa, quer dizer, marido e mulher, o casal. E, se necessário, fazemos as reconciliações, pedido de perdão um do outro, fazemos o recasamento, é uma coisa muito bonita, sabe? Não é? Mas, então, bem no início, eu tive uma experiência muito interessante, uma observação interessante. tinha ministrado um colega meu e esse colega um dia chegou e falou assim, Neuza, eu desconfio que eu estou com um demônio. Então, eu ensinei. Sabe, irmão, sabe o que você faz? Faz assim, 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 ensinei. Na primeira vez que ele mandou embora, saíram seis. Eu estava lá junto. Depois de uns 15 dias, ele fala de novo, Neuza, ele é estudante de pós-graduação, você estava estudando comigo, né? E ele fala, Neuza, tem mais. Olha, para encurtar a conversa, eu fui lá de novo para ajudá-lo. Estava eu, a esposa dele, né? E ele. Agora, a segunda expulsão saíram os 20 e ele era já pastor. Mas, tinha uma particularidade muito interessante, preste atenção. Aquele homem estava lá sem nunca ter passado por libertação. Irmãos, esse homem era do candomblé. Ele tinha feito cabeça, tinha feito uma série de coisas. mas, quando ela aceitou Jesus, o diabo falou assim, eu vou te matar. Ele falava assim, olha diabo, você pode matar o meu físico, mas do meu coração, você não consegue tirar Jesus, tá? Quando ele falou isso, o diabo falou, você vai ver o que vai acontecer, eu vou tirar tudo o que você tem. Ele tinha uma fusca a zero quilômetro, é a única propriedade que ele tinha. Diz que, aquela noite, aquele carro apareceu totalmente queimado. Está entendendo, irmãos? Quer dizer que o diabo não estava brincando com ele, né? Ele falou assim, olha, isso não me impressiona, vou ser pastor, pegou a malinha dele, viajou para o outro estado para ser treinado pastor. Foi para o seminário. E ele falou, meu Deus, eu não sabia, mas eu agora que estou sabendo o que acontecia. Eu ficava deitada, às vezes, um peso em cima de mim, eu não conseguia acordar, eu sei que agora são os demônios. Agora estou sabendo o que são os demônios. Eu dormia, não conseguia, às vezes eu caía no chão lá do banheiro, né? Irmãos, agora ele está saindo da libertação, né? Tudo bem? Agora, irmãos, eu estou numa outra ocasião com essa mesma pessoa, diante de um, uma pessoa muito, muito, muito experiente na guerra espiritual, ele tinha naquela época já setenta e poucos anos, tinha viajado o mundo inteiro, e eu ouço esse homem, esse colega meu, falando assim, ah, não tem problema não, pastor, essa história de missionário ter demônio, eu tinha, a Neuza que me tirou, tirou os demônios de mim, né? Então, não tem problema, isso é, se a pessoa não passa por libertação, vai conviver com aquilo lá. Agora, só que eu queria dizer uma coisa, e eu lá passando por lá, ouvindo a observação dele, naquela noite, que os demônios foram embora da minha vida, eu tive a melhor relação sexual. Quando eu vi isso, estava passando, e eu registrei, e falei, que interessante, é, registrei na minha cabeça, e a gente vem cuidando das pessoas, né? Vocês estão entendendo? e o mundo nojento foi embora, Deus abençoa mais, não é verdade? Né? Agora, eu estou numa outra situação, e, essa pessoa me convida, é um arquiteto, a senhora tem que vir em casa, eu faço questão de hospedar a senhora, isso foi numa cidade, onde eu fui fazer o seminário, falei, olha, preciso contar uma coisa, a senhora lembra, em tal lugar, né? E era uma cidade, onde um rapaz ficou tão endemoniado, que ele parecia, o que ele cresceu assim, sabe? Num anfiteatro de uma universidade, ele falou, naquele seminário eu estava lá, e lá eu fui liberto, não diga, pois é, eu casado há 20 anos, e eu tendo um relacionamento terrível com minha esposa, não conseguia amar, não conseguia me comunicar, era uma coisa horrorosa, e como nós éramos católicos, nós fizemos todo tipo de curso, todo tipo de seminário, fizemos tudo, tudo, não resolvia, e quatro anos atrás, nós nos convertemos, e achamos que Jesus ia resolver, só que eu continuei com aqueles mesmos problemas, com uma diferença, eu falava assim, só minha esposa mesmo, para me aguentar, então eu vou fazer um agrado, disse que ele queria agradar a esposa, passava pela floricultura, comprava a flor, e lá ia ele, para entrar em casa, para dizer, meu bem, aqui é para você, só que ele botava o pé dentro da casa, ele se transfigurava a gente, e lá ele brigava com a esposa, ele disse, eu não aguento mais, então ele falou assim, esse seminário de batalha espiritual, vai ser a última tentativa, e ele foi, e ali ele quebrou as maldições, de família, irmãs, às vezes a vida, a pessoa tem problema na vida sexual, porque o pai foi o quê? O pai foi mulherengo, o avô foi mulherengo, o tataravô entregou todas as filhas, para uma deusa lá de Candomblé, estão me ouvindo? E esse mundo espiritual é muito real, então eles vêm cobrar, não é? Então ele foi fazendo o seguinte, confessou o pecado dos antepassados, etc, no seminário, não é comigo agora, eu estou na casa dele, ele está contando a história do seminário, irmã, então eu confessei aqueles pecados, que a senhora estava dirigindo, etc, e a senhora começou a falar, agora eu aplico o sangue do cordeiro, o poder da cruz entre a minha vida, a vida dos meus pais, avó, bisavó, tataravó, quinta geração, sexta geração, chegou na décima segunda geração, irmã, quando chegou na décima segunda geração, saiu, começou a subir um negócio ruim, do meu pé, e foi subindo, foi subindo, foi subindo, saiu para a minha cabeça, voltei para casa, uma pessoa completamente transformada, naquela noite, eu descobri a minha esposa, que pessoa extraordinária, olha, tinha um espírito entre ele e ela, e ainda ele acrescentou, quando eu fui ter relação sexual, com a minha esposa naquela noite, eu chorei tanto, chorei como se fosse criança, porque eu não sabia que Deus havia reservado coisa tão linda, estou entendendo irmãos? Estou entendendo? Né? Agora, veja só, eu estou em uma cidade, e eu estou fazendo curso de libertadores, eu já fiz aqui em Santa Cruz dos Campos também, e o, uma irmã diz assim, pastora, eu posso fazer, dar um testemunho, é sobre o que? É sobre a restauração do nosso casamento, ah, pois não, quanto tempo você precisa, uns 15 minutos, está bom, né? Amanhã então, a senhora fala? Sim, e no dia seguinte, irmãos, ela veio, e ela estava com chimarrão, como bom, povo lá de baixo, né? Do sul, e naquele chimarrãozinho, eu vi uma, uma florzinha desse tamanho, sabe? No dele e no dela, eu falei, ai que romântico, e eles não são jovens, são já assim, de uma certa idade, de uma certa idade não, mas, os meninos, Quer dizer, não eram jovens, eu acho que seus 40 e poucos anos, quase 50, eu falei assim, que interessante, eu pensei, e a senhora foi na frente, deu testemunho, e ela disse assim, gente, eu me casei, virgem, mas o meu marido, era um lixo, como disse a doutora Neuza, gente, eu não falei que era lixo, é que ele tinha tido, muitas, muitas, muitas parceiras, e estava cheio de pedacinhos, eu estou entendendo, e daí, ela disse assim, mas o meu marido, foi anteontem, ministrado, então, ele ficou zerado, limpou, não é? E sabe o que ela disse? Voltei para a minha casa, eu ungi a minha cama, está entendendo irmãos? E ela disse assim, jovens, falou bem, jovens ouçam, foi melhor do que a lua de mel, está entendendo? Quando nós limpamos, a felicidade que Deus dá, o prazer e a alegria que Deus dá, é completo, está entendendo irmãos? Né? Então, agora um outro caso, sabe irmãos, também de casal, essa pessoa fez, eu e o nosso seminário, eles se entendiam, aparentemente, muito bem, muito bem, um com o outro, os dois estavam muito, muito bem, mas de repente, ela começou a ficar fria, 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 e quando me ouviu, ela falava assim, é, vamos acertar todas as coisas que nós estamos fazendo, vamos fazer tudo direitinho, como a Bíblia diz, depois ela chegou a falar, imagina, eles não entendem nada, como é que eles podem falar uma coisa dessa? Ela começou a praticar uma série de coisas, daí o marido estava tão desesperado, que falou assim, escuta, vamos colocar uma roupa diferente? Vamos usar aparelhos? Irmãos estão todos ligados com o lar, né? Coração cheio de amargura, coração cheio de mágoa, irmãs, não funciona nada. Então, o que aconteceu? Ela foi ficando fria, foi ficando fria, o marido foi desesperado, e numa situação muito particular, ela descobriu, que o marido havia traído. Ah, aí ela ficou daquele jeito. Mas ela estava ficando fria. O que a gente tem que descobrir, o que que leva um homem, uma mulher, fica fria. Então, irmãos, eu estava passando pela sala do pastor, e o pastor disse, ah, que bom que a senhora veio aqui, agora eu preciso conversar com a senhora, né? Os dois estavam lá falando com o pastor, chorando, e eu passei, e ele falou, tá bom, então nós vamos marcar o momento para vocês, em tal data. Mas eu tive uma surpresa tão grande, tão grande, porque quando eles chegaram, eles já vieram curados, restaurados, restaurados os relacionamentos, sabe por quê, irmão? Naquela noite, eles foram embora, para casa, e os dois começaram, perguntaram um ao outro, o que que aconteceu de errado entre nós? O que que eu fiz de errado contra você? E os dois começaram a compartilhar, as desobediências deles contra Deus, porque quando uma pessoa começa a ficar fria, um para com a outra, eles começam a inventar moda, irmãos, vamos trazer uma terceira pessoa, ver se melhora, gente, isso não vai melhorar, né? Então, o que aconteceu? Os dois começaram a confessar os seus pecados, um ao outro, e diante de Deus. Então voltaram ao primeiro amor, para com o Senhor, e para um com o outro. E depois de um longo período, a noite inteira, naquela noite inteira, eles ficaram assim, confessando um ao outro, pedindo perdão a Deus. Quando eles chegaram, ela fala assim para mim, sabe, Neusa, eu nunca pensei que eu pudesse chegar a esse estado que eu cheguei. Eu me sinto 100% pertencente ao meu marido. Estão me ouvindo, irmãos? É isso que Deus quer. Né? Só que nós somos tão desobedientes, fazemos o jeito nosso, né? Não deixamos o Senhor fazer a obra que Ele gostaria de fazer. Compreende? E nós, então, estragamos toda a festa que Deus quer. Agora, irmãos, quero dizer uma coisa. Nós estamos debaixo de uma ditadura homossexual, me perdoem. Porque eles ditam, os gays ditam o que eles querem, e a gente tem que obedecer. Nós temos que se ajustar. e nós podemos nos tornar militantes contra eles. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é a restauração deste povo. Porque Deus ama este povo e existe libertação para eles. Né? Muitos deles, nós temos que sempre entender por que é que uma pessoa se torna homossexual ou por que é que uma pessoa se torna lésbica. Né? A gente tem que ir atrás da razão que levaram essas pessoas a terem esse tipo de comportamento ou estilo de vida. Né? Então, irmãos, pode ser maldição familiar, pode ser consagração no ventre, porque o pai e a mãe já entregou aquela criança, aquela menina, aquele menino para uma entidade espiritual no ventre. ou na hora de nascer a pessoa pode ser entregue e a pessoa se torna homossexual. Né? Ou a pessoa, como eu disse, pode ser abusada sexualmente e vai continuamente sendo abusada. Porque uma vez, uma vez um homossexual abusa do menino, um pedófilo abusa, geralmente ele foi alguém que já foi abusado. É o agressor, ou a vítima da agressão é que se transforma em agressor depois. A coisa é meio complicada. A coisa não surge do nada. É porque há um antecedente. Né? Então, essa pessoa é continuamente, como é que eu posso dizer, condicionada, o rapaz, a ter sexo com o homem. O seu corpo se condiciona a ter prazer sexual com o homem desde pequenininho. Essa pessoa se torna homossexual. Ou às vezes, irmãos, é a figura do pai. Vocês pais são muito, muito, muito importantes. Por isso, o pastor Silas está falando da paternidade. Vocês têm que pedir para que ele realmente ministre a paternidade. Quando o pai rejeita o menino, quando o pai é bravo demais, quando o pai é violento contra a esposa, o menino faz um voto dentro dele. Ele diz assim, eu nunca vou ser violento como meu pai. Eu nunca vou judiar da minha mãe como meu pai. Eu nunca vou ser como meu pai, homem. Eu vou me identificar com a minha mãe. Há muitas pessoas que, debaixo da opressão, da violência do pai, fez um voto para não ser igual ao pai e se tornou homossexual. São histórias particulares de pessoas. Agora, uma outra coisa muito curiosa, idolatria. Idolatria. Uma menina me liga e diz assim, a senhora pode cuidar do meu noivo? Eu falei, pois não. Qual o problema dele? Ele é homossexual. A noiva, que coragem. Olha, pode mandar falar comigo a sexta noite, na primeira noite da palestra, primeira noite do seminário. O rapaz veio, olha, eu sou fulano, a minha noiva telefonou para a senhora. Ah, pois não, que bom que você veio. Então, olha, você preenche o teto, a ficha amanhã de manhã eu te chamo. Chamei o rapaz. E nós dois sentados lá, onde é que você estaria a razão, a causa? Não, meu pai, muito bom, amigão, ele me estimula. E minha mãe não tem nada de matriarcal, não. Ela é uma mulher muito boa, equilibrada. Mas de onde vem todo esse negócio? Você tem alguém na sua família próxima que seja homossexual? Não tem nada disso. E a gente vai indo, vai indo, vai indo. Ouço, pergunto, nada dessas coisas que a senhora me já contou. E daí, eu estava pensando, Deus, eu vou então cuidar só dos sintomas, não vou na raiz, porque eu não tenho, eu não vou descobrir a raiz dele. Quando eu estava pensando assim, ele diz assim, a senhora sabe de uma coisa? Olha, desde criança, eu gostava e ficava horas e horas olhando, apaixonado para uma estátua, a estátua de São Sebastião. você conhece a estátua de São Sebastião? É aquele santo com uma tanguinha só, tudo cheio de flecha. Ele diz que ele ficava apaixonando, olhando, achando lindo, lindo, lindo. Eu entendi. Por trás de São Sebastião existe um demônio chamado Oxumaré, Oxóssi, que tem um papel que desenvolve seis meses, papel de homem, seis meses de mulher. Está entendendo, irmãos? Está aí a resposta. Isso foi um caso. Está entendendo? E às vezes nós fazemos um momento de cura e é tão lindo. Eu lembro daquele professor universitário, 38 anos. Ele contou como o pai era bravo. Então, ouvindo bastante a história dele, eu falei assim, tinha um intercessor comigo que era um pastor, eu falei, pastor Paulo, o senhor faz papel de pai, pede perdão para ele porque ele foi muito bravo, ele foi violento com esse menino, esse menino foi castigado violentamente pelo pai. Quando aquele pastor se ajoelhou na frente deste rapaz, começou a pedir perdão, o rapaz de 38 anos, ele virou uma espécie de menino de 8 anos. Pai, você lembra que você fez isso, isso, isso? Começou a rememorar. Não é? E o pastor falava, ô filho, eu não conhecia Jesus, então eu fui muito violento com você, você me perdoa. E os dois choraram. E ele especialmente. Está entendendo, irmãos? Então eu falei, fulano, mês que vem eu estou na tua cidade e eu quero dar continuidade. Já tinha alguém na cidade cuidando dele, sabe? Mas mês que vem eu quero te dar continuidade. Você vem? Um mês depois ele estava sentadinho aqui na frente. E eu lá do púlpito olhei, olhei bem para o rosto dele, falei, Deus, ele está com cara de homem, aleluia. Porque pela expressão você vê se fulano está lá ou não. Estão entendendo, irmãos? Assim começou a restauração daquela pessoa. Agora, teve um caso muito engraçado que eu queria contar. Irmãos, eu estou em um outro país. Quando eu chego lá naquela cidade, a pessoa fala assim, Deus, eu tenho uma pessoa que quer conversar com você, que é aquele fulano lá. Olhei para o rapaz e falei, ah, um jovenzinho de 18 anos, eu pensei. E ele veio conversar comigo, tinha aquele rosto redondão, sabe de quê? Bebê Johnson. Mas ele sentou e falou, sabe, irmã, tenho 28 anos. Eu falei, meu Deus, ele passa 18 anos. E há 8 anos de convertido, mas é uma guerra dentro de mim, porque eu não quero, eu não quero sentir do jeito que eu estou sentindo, porque eu sou de Jesus. Irmãos, eu mandei fazer a ficha, a lista das pessoas com quem ele teve relação sexual. Deu 33 nomes. Relação sexual. E ele foi, daqui a pouco nós vamos fazer isso, né? Ele foi renunciando, 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 renunciando. Nome por nome. desligando o corpo, a do corpo, da alma e do espírito. Está me vendo, irmãos? O que nós vamos fazer? Irmãos, aquilo eu nunca posso esquecer. Aquele rosto, como não tinha intercessor, como geralmente nós temos, eu falei, você olha nos meus olhos e vai falando. Olha e me separa do fulano, do fulano, do fulano, do fulano, do fulano, do fulano. No corpo, na alma e do espírito. Ele foi falando. Irmãos, eu estava com os meus olhos no rosto dele. Irmãos, você não vai acreditar, mas eu vou falar. Você não quer acreditar, é melhor acreditar. Você acredita, irmãos? Aquele rosto redondo de bebê Johnson se transformou na minha frente em rosto quadrado de um homem de 28 anos. Aleluia! Começou a ver uma mudança ali. Está entendendo? Irmãos, este povo precisa de amor, de compreensão. Alguns deles, tanto mulher como homem, nós estamos cuidando de muitas mulheres também. Alguns deles, irmãos, ficam tão, eles ficam tão perdidos, se odeiam, detestam o que eles estão, o que está acontecendo com eles. Então, é hora de nós estendermos as nossas mãos para ajudá-los para fazer a libertação. Amém? Vamos ficar de pé então? Vamos orar? Então, levanta a tua mão. Já falei, por favor, não faça automaticamente esta oração. sinta. Tudo bem, irmãos? Diga, Senhor Jesus, eu quero agradecer, porque tu és o grande restaurador. Tu és o restaurador também do sexo. Senhor, quero agradecer, porque o teu interesse é que a tua igreja seja assarada, liberta, restaurada, obrigada. E nós queremos que verdadeiramente assim seja. Senhor, peço perdão por todos os pecados sexuais. Pecados que eu cometi, fornicação, prostituição, adultério, incesto, pedofilia, pedofilia. Senhor, peço perdão pelo pecado homossexualismo, lesbianismo, bestialidade. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Peço perdão pela orgia sexual, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor criou sexo para dignificar homem e mulher, para desenvolver um verdadeiro amor e respeito. Porque o relacionamento de homem e uma mulher dentro do casamento aponta a união de Javé com Israel, de Jesus, com a sua igreja. E nós temos brincado, nós temos desprezado e nós temos feito do nosso corpo objeto da invasão dos demônios, das entidades. Senhor, perdoa, porque a Tua palavra diz que nós temos que lidar com o nosso corpo em honra e santificação. E nós temos abusado, porque nós temos ido atrás do prazer carnal, não pensando nas consequências e achando, Senhor, que a palavra de Deus é alguma coisa ultrapassada. Pedimos perdão, Senhor. em nome de Jesus. Senhor, mostra o Teu coração. Senhor, revela aquilo que o Senhor tem falado na Tua palavra. Que o Senhor ama cada um de nós. E o Senhor tem preparado coisas extraordinárias para nós. E a nossa desobediência, a nossa rebelião, o nosso pecado tem estragado o plano que o Senhor tem para nós. Por isso mesmo estamos pedindo perdão. Pedimos perdão pela pornografia, pela masturbação, sexo oral, sexo anal. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, porque temos tido filhos fora do casamento. Trazendo bastardia para os nossos filhos. E muitas vezes nós somos vítimas também dos pais que não assumiram o casamento. Estamos aqui, Senhor, para sermos libertos. Tenha misericórdia. Opera profundamente no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Agora você vai fechar os seus olhos, você vai fazer uma lista das pessoas com quem você teve relação sexual. Alguns vão falar, ei, tem tanto, mas irmãos, procura colocar os nomes na tua mente, dizer, seu fulano, 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 a fulana, fulana. Aí Deus, eu não lembro mais o nome, mas ele era assim, ela era assim, foi na casa da mãe, foi naquela boate, foi naquele prostíbulo, pode falar para o Senhor, porque o Senhor sabe e nós vamos nos separar de cada uma destas pessoas tentando trazer de volta os nossos pedaços como nós mostramos. Amém? Então feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço um milagre agora. Eu peço para que cada pessoa possa lembrar os seus contatos, possa lembrar, Senhor, aqueles relacionamentos. Muitas vezes foram vítimas porque foram abusados sexualmente, coloca a pessoa que te abusou, o nome da pessoa que te abusou. Ou você pode dizer, você não sabe, pode ser que você tenha sido empregado, então coloca empregado. Se você foi vítima de estupro, coloca, o Senhor falando tal que aconteceu em tal lugar. Ou se você teve um namoro irresponsável e impuro, coloca também, porque Deus quer nos libertar de tudo isto para você ser restaurado na presença de Deus para ser uma benção na vida dos outros. Senhor Jesus, eu tomo agora a espada do Espírito e eu quero me separar de cada um destes nomes, cada um destes nomes. Eu me separo de cada um destes nomes. no corpo, na alma e no Espírito, em nome de Jesus. Tu vistes a lista que eu fiz, Senhor. Em nome de Jesus. E eu me separo de cada um destes nomes. No físico, na alma, no Espírito. oi gente, não coloca a esposa, nem marido, por favor. Você não vai. Amém? Pode tirar o nome do marido, da esposa, porque não é para separar não. Mas todos os outros, tá bom? Amém? E diga, Senhor, olha para a minha alma. Ela está bem estraçalhada. O Senhor está com pedaços dos outros e perdi os meus pedaços. Por isso, Senhor, agora, e eu peço que o Senhor traga de volta, em nome de Jesus, os meus pedaços. porque eu entrego todos os pedaços que peguei dos outros. Eu devolvo, devolvo esses pedaços para os seus respectivos donos. Traga de volta os meus pedaços que eu deixei com vários. Em nome de Jesus, Senhor, e quero agora que o Senhor restaure a minha alma. Restaura para que verdadeiramente eu possa amar amar a Deus, amar a Ti, apaixonadamente e me comprometer profundamente com o meu cônjuge, em nome de Jesus. O Senhor faz um milagre, faz uma coisa sobrenatural para que eu possa amar o meu cônjuge como Jesus ama a sua igreja, em nome de Jesus. e agora, Senhor, eu quero renunciar todos os espíritos envolvidos com a minha antiga vida. Eu renunciei em primeiro lugar à Rainha dos Céus, em nome de Jesus. E tudo aquilo que ela promove, a prostituição, a violência, a perversidade, ou a perversão, a destruição de crianças, Senhor, a orfandade, o divórcio, em nome de Jesus, o aborto, a bastardia, Senhor, o ódio à mulher, eu renuncio. Cada um desses espíritos que envolvem a Rainha dos Céus, e eu renuncio o espírito de morte, de culpa, de medo. Eu renuncio o espírito de lascivia, imoralidade, sensualidade. Eu renuncio o espírito de julgamento, de condenação, de acusação, a mentira, a hipocrisia, a solidão, a frustração, a raiva, o ódio, a violência, a agressividade, humilhação, vergonha, traição, infidelidade. Senhor, eu amarro cada um deles, amordaço cada um deles, ordeno que saiam da minha vida, da minha mente, das minhas emoções, em nome de Jesus. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. Não tem lugar para esses espíritos, em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui. Eu quero dizer a ti, eu preciso que verdadeiramente o Senhor me ajude a lidar com o meu corpo em honra e santificação. Porque este meu corpo é templo do Espírito Santo, faz parte do corpo de Cristo. em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas bem caprichada para o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Amém.